Valério, Marcelo Arruda, guarda municipal e militante petista, foi assassinado em Foz do Iguaçu, no dia 9 de julho, por um pistoleiro bolsonarista. Como reagir frente à violência do neofascismo? Eu penso, Breno, que o maior desafio é manter a disputa pela supremacia nas ruas. Em primeiro lugar. Quer dizer, aqui o maior perigo é que esta tragédia política e humana tenha como consequência que a dinâmica que nós estamos vendo desde a primeira visita do Lula ao Unicamp seja bloqueada. Nós estamos vendo uma dinâmica de atos, de dimensões que são extraordinárias. Ou seja, o Rio de Janeiro teve, na semana passada, um ato que foi, de longe, o maior do Rio de Janeiro, desde o do Elinão, em 2018. Nós estamos em 2022. E eu creio que o Rio, como antes outras mobilizações, e comícios e atos com Lula, confirmaram que não só há uma maioria nacional contra o Bolsonaro, há uma maioria social contra o Bolsonaro. Não se trata somente de uma aferição das pesquisas sociais. Há uma força, uma disposição de derrotar o Bolsonaro em outubro que emociona, que coloca em movimento dezenas de milhares de pessoas que querem dar um passo em frente. Então, a disputa da supremacia nas ruas, a conquista clara da hegemonia nas ruas, porque isso está em disputa, Birenda, porque estamos lutando contra a extrema-direita, mas quem dirige a extrema-direita é uma ala da extrema-direita, que é a corrente neofascista, que se apoia na mobilização dos setores desesperados, extremistas das camadas médias, que se sentem encurraladas diante da crescente desigualdade social e, sobretudo, diante da estagnação do capitalismo periférico brasileiro, que já leva dez anos quase. Então, Bolsonaro prepara o 7 de setembro a uma estratégia de convulsão, bagunça, alvoroço, de disputa, de hegemonia nas ruas. Então, a primeira questão central é preservar a capacidade de levar as ruas, sobretudo depois do dia 20, quando começarem a oficializar as candidaturas, não só a presidência, mas todas as candidaturas, aos governos e aos cargos legislativos, nacionais e estaduais, é a capacidade de fazer este movimento da campanha a quente, porque não será uma campanha fria, porque Bolsonaro não é uma candidatura de direita que vai disputar argumentos num comportamento civilizado. Ao contrário, Bolsonaro é uma fúria do rancor histórico. Ele é a ira dos setores privilegiados que se sentem historicamente ameaçados por um movimento que é incontível, que talvez seja a expressão de uma paixão da história, que é o impulso da sociedade brasileira que chegou até a beira da vertigem do abismo quando fracionou o povo a partir da lava-jato, denúncias de corrupção, esquerda é ladrão, bote um trabalhador no poder e ele vai se lambuzar. Então há todo um veneno ideológico que fraturou a sociedade brasileira e agora nós estamos vendo um movimento que tem paixão para derrotar o bolsonarismo depois de três anos e meio de flagelo de uma experiência histórica dramática pelo impacto da pandemia, pelo aumento da desigualdade, disparada da inflação. Então é nesse contexto que eu penso que nós temos que equacionar o episódio dramático do assassinato do Marcelo Arruda e compreender que é natural que haja medo.